Na cidade de Manhuaçu, a polícia militar recebeu denúncias de que um rapaz de 23 anos estaria guardando materiais ilícitos em uma casa no bairro São Francisco de Assis. No quarto do investigado, munições de diversos calibres em caixas separadas foram apreendidas. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia de polícia civil. Sobre esse caso, a gente tem um vídeo da cabo Tereza Cristina que falou sobre essa operação. Vamos ver. E de imediato, foi montada uma operação para que a polícia militar pudesse deslocar até a residência desse indivíduo. E chegando lá no local, as equipes adentraram na residência e durante as buscas, elas localizaram 60 munições calibre 9mm, 30 munições calibre 380, além de uma munição calibre .40. Esse autor de 23 anos, ele foi preso juntamente com o material que foi apreendido, localizado lá na residência dele, material irregular, e foi encaminhado para a delegacia de polícia civil para as providências subsequentes. E aí E aí Obrigado.